MÁTIO CORREIA MÁTIO CORREIA MÁTIO CORREIA MÁTIO CORREIA MÁTIO CORREIA MÁTIO CORREIA Vamos agora até com o jovem Mátio Correia que obviamente não se encontra em estúdio porque ele está em Nova Iorque. MÁTIO CORREIA MÁTIO CORREIA MÁTIO CORREIA MÁTIO CORREIA MÁTIO CORREIA neste sábado dia 16 de dezembro. Falta uma semana até chegarmos ao Natal e eu estou passeando novamente estou em Nova Iorque aproveitando desta época festiva e vendo a iluminação a decoração por toda a parte desta cidade que torna-se mágico nesta altura do ano pelo Natal com excelente iluminação e também espetáculos aqui no Radio City Music Hall na Avenida das Américas eu fui ver o espetáculo dos Rock Cats. Vale a pena se estiver aqui em Nova Iorque pela altura de tal de ver este espetáculo único. Vamos agora apresentar festas de Natal. Santa da Nossa esteve presente no convívio anual da Aliança dos Clubes e Associações Portuguesas do Ontario. E vamos ficar aqui com este convívio e algumas mensagens pelos clubes da Acapu. A Acapu, Aliança dos Clubes e Associações Portuguesas do Ontario, realizaram o seu anual convívio de Natal na Casa do Alentejo Community Center of Toronto. Vários membros clubes de Acapu estiveram presentes para conviver com amigos e sócios da organização. Alguns membros da Comunicação Social Luso-Canadiana também estiveram presentes nesta festa natalícia. O diretor-geral da Aliança, José Eustáquio, conviveu-a pelas mesas e falou para todos os presentes. Nós não temos reuniões agora até o dia 5 de fevereiro. Não há reuniões em janeiro. E a gala é do dia 30, que é o... It's Easter weekend. Não se esqueça disso. Então, eu tenho tickets, eu também tenho aplicação de scholarships. E eu digo, a coisa mais importante que os membros da Aliança têm que fazer é investir no nosso futuro. Todo clube, todo clube tem que dar uma bolsa. Não dá um pedido. Uma obrigação. Nunca quero ouvir uma queixa ou os jovens não querem saber do movimento associativo. Se não nos apoiem. Vamos dar um exemplo. Fora disso, nós estamos a fazer uma homenagem ao Jacir, que ele muito merece. Aí vai fazer uma atuação espetacular. Então, se você precisar de tickets, eu tenho alguns para os clubes. O primeiro grande evento da Aliança para 2024 está marcada para sábado 30 de março, o Merit Award e Scholarship Dinner, com a presença do icónico cantor José Cid. É uma parte essencial, que ele consegue tocar numa parte de unidade que é integral para nós todos. E dão muito valor ao trabalho que ele tem feito. Só aqueles da comunicação social digo muito obrigado, Jorge. Durante este convívio de Natal, alguns tocadores do Arsenal a domingo, tocaram algumas modas tradicionais nas concertinas. Entre a música das concertinas, alguns membros da Aliança deixaram a sua mensagem de Natal para a comunidade portuguesa. Em meu nome, em nome da Associação Migrante de Parcelos, quero desejar a todo o auditório da gente da nossa e toda a comunidade portuguesa no Ontário e no Canadá um santo e feliz Natal e um próspero 2024. E que tenham muita saúde, muita paz, muito amor e que percam também um bocadinho mais tempo com os seus filhos, com as vossas esposas, com as vossas companheiras, darmos todos um bocadinho mais de amor uns aos outros, porque a gente sabe se isso houver estamos todos felizes e se houver amor também há paz. Esses são os votos da Associação Migrante de Parcelos para todos vós. Boas festas! Feliz Natal! Olá, bom dia! Daqui estamos do Rancho Folclórico Castricanas e queremos desejar Feliz Natal e um próspero ano novo. Feliz Natal! Da direção da Associação Contra o Domingo, para toda a gente da nossa comunidade, à gente da nossa e a todos que nos apoiam e suportam, um Feliz Natal! Feliz Natal! Olá, nós somos a Organização de Estudantes da Universidade de Todo-Onto e UTPA e queremos desejar a todos um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo! Obrigado! Olá, nós estamos aqui a representar o First Portuguese Canadian Cultural Center of Toronto. Nós gostaríamos de desejar a todos os telespetadores da gente da nossa um Feliz Natal, um próspero 2024! Feliz Natal! Cátia Caramuz, Presidente do Conselho de Presidentes da Aliança dos Clubes e Associações. Queria, em nome da ACAPO, desejar a todos vocês um Feliz Natal e um próspero ano novo 2024, que entrem neste ano novo com muita saúde e muita paz no mundo, que é bem preciso. Muito obrigada! Em nome da Casa de Madeira, nós gostávamos de dizer um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo a comunidade portuguesa que seja cheia de amor, carinho e saúde. E, em nome da Casa de Madeira, nós gostaríamos de desejar à toda a comunidade portuguesa um Feliz Natal, um Feliz Natal e um Feliz Natal e um Feliz Natal. Feliz Natal para todos e que se agasalhem que este ano vai ser muito frio. Feliz Natal! Umas boas festas e um próspero ano novo. Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal, pessoal! Bom dia! Olha, José Austáquio, Presidente da Direção da Aliança dos Clubes. Ao programa de televisão mais visto do Canadá e aqueles que têm a sorte de estarem em casa para participar desta continuação do Boa Programação Portuguesa, eu desejo a vocês todos um Natal muito, muito feliz, muita, muita saúde e um ano muito próspero. E deixo aqui palavras de agradecimento ao GENTE TV e ao GENTE da nossa para tudo o que têm feito para a nossa comunidade. Bem agem a todos! Merry, Merry Christmas! A festa de Natal da Acapul continuou e as concertinas estão bem. É a festa de Natal da Acapulau! Amém, amém! É a festa de Natal da Acapul notável e as concertinas estão bem prestes! E a festa de Natal da Acapulada de Natal da Acapulada de Natal da Acapulada Abertura E boas festas a todos os clubes, membros da Aliança dos Clubes e Associações Portuguesas do Ontário. Espero que aproveitem esta época para estarem junto das vossas famílias e também para descansarem um pouco e virem com novas energias para o ano de 2024. Boas festas. Eu vou agora passar a missão para a Nelly, mas eu vou continuar por Nova Iorque e logo a seguir vou apresentar mais um evento da nossa comunidade diretamente de New York. Até já. Muito obrigada, Matthew. Ele foi rápido. Estava em Boston, tomou convoy para ir para Nova Iorque, para ir ver as luzes de Natal de Nova Iorque. Oh meu Deus! Quem queria ser ele da idade dele neste momento? Vamos agora ter mais bons conselhos logo a seguir. Música da Agatha. Celebrando 53 anos, Leobro Jewelry espera por si na recém-decorada orvisaria, especializando-se em joalharia portuguesa importada de Portugal. 850 anos, Street West. Visite a loja online. Grande passagem de ano no Renaissance by the Creek com a atuação Dudu Sonluso. Eu nasci ao pé do mar, ao canto de uma sereia. Uma festa inesquecível com jantar, bar aberto e um delicioso buffet de marisco. Reserve já a sua mesa e entre com o pé direito em 2024 com o Renaissance by the Creek. 647-927-2177-3045. South Creek Road, em Mississauga. Novo Horizonte é centro de tratamento total do ser. No Novo Horizonte pode obter todos os seus produtos naturais, ervas, chás e vitaminas. No Novo Horizonte trata da sua saúde emocional. No Novo Horizonte curde-se de dentro para fora. Seja verdadeiramente soltável. Visite Novo Horizonte 999 Bloor Street West. Para o Festival de Inverno de 2024, Gente da Nossa escolheu a maravilhosa Praia de La Romana e o excelente Resort Bahia Príncipe Grande na Dominicana. De janeiro 30 por duas semanas e fevereiro 6 por uma semana com o Festival de Inverno de Gente da Nossa. Legenda por Sônia Ruberti